Pessoal, beleza? Vamos mostrar agora uma aplicação de probabilidade usando a técnica do quadrante, tá? E como funciona a técnica do quadrante? A gente vai realizar operações no fim do quadrante de 5 minutos, tá? E onde estão os quadrantes? Os quadrantes são as divisões de 5 em 5 minutos que a própria corretora já faz pra gente aqui, ó. Se a gente puxar o zoom máximo no tempo gráfico de 1 minuto, aqui a 5 e 15 tem uma linha vertical, a 5 e 20 tem uma linha vertical, a 5 e 10 tem uma linha vertical, 5 e 5 também. Então, essas são as separações dos quadrantes, tá? Então, como que a gente opera o quadrante? Uma vez que a gente tenha separado e já tenha 5 velas aqui dentro, a gente vai fazer a operação na troca da vela pra fora do quadrante. A gente vai descartar as duas primeiras e vai olhar as três últimas. Nesse caso, a gente tem uma verde pra duas vermelhas. Então, a operação que a gente vai fazer é a operação de compra, galera. Por que é a operação de compra? A gente vai a favor da cor que está em menor número. Nesse caso aqui, é a cor verde. Então, se a gente toma um prejuízo na primeira ordem aqui, a gente utiliza o algoritmo de segurança no máximo em até 4 velas seguintes, sempre pro mesmo lado da operação. Então, mais uma vez, repassando aqui, a gente descarta as duas primeiras velas e vai olhar pras três últimas. Olhando as três últimas, a gente vê que a cor que está em menor número é a cor verde. Então, a partir do fim do quadrante na troca da vela, a gente vai fazer operações de compra, beleza? Então, essa é uma estratégia que funciona bem quando o mercado está lateralizado, tá? E você pode catalogar as entradas anteriores pra ver se o mercado está respeitando. Então, vamos lá. Puxando o quadrante aqui pra um quadrante mais pra trás... Por isso que a gente tem que estar sempre com o algoritmo preparado na próxima aba, tá? Então, vamos catalogar aqui atrás. Entre as 5 e 10 e 5 e 15, a gente teve estas cinco velas. A gente descarta as duas primeiras e olha pras três últimas. A cor que estava em menor número era a vermelha. Então, no fim do quadrante, a gente realiza uma operação de venda, vitorioso aqui na primeira ordem, tá? Lembrando que você pode usar o algoritmo em até, no máximo, 4 velas pra frente, tá bom, galera? Agora, nesse caso aqui, a gente utilizou a primeira mão do algoritmo, a segunda. Vamos ver se vai ser necessário ir pra terceira, porque teve um pequeno gap aqui. Então, mesmo a gente estando pro lado certo da operação, a gente pode ainda perder. A gente vai pra terceira mão do algoritmo. Essa demora da corretora pra acertar nossa ordem. Nós estamos lá. Mais uma vez analisando, a gente descarta as duas primeiras e olha pras três últimas. A cor que estiver em menor número, a gente realiza, no máximo, até quatro operações pra frente, galera. Então, aqui a gente comprou a primeira, comprou a segunda, estamos na terceira. Se vier a tomar um loss na terceira, não se preocupe, use o algoritmo e parta para a quarta mão. Tá? Lembrando que tem que estar dentro do seu gerenciamento todo esse processo, tá? Então, aqui se vier a dar um loss na terceira mão, a gente pode ir pra quarta. E o bom dessa estratégia é que você realmente pode ir catalogando. Você traça as linhas verticais de cinco em cinco minutos e vai analisando pra trás do gráfico, por exemplo. Vamos catalogar daqui. Vertical. A gente descarta as duas primeiras e olha pras três últimas. Nesse caso, não tem nenhuma verde, então a cor que está em menor número é a verde. Então, a gente realiza operações de compra pra fora desse quadrante. Se tomar um loss na primeira, utiliza o algoritmo até, no máximo, quatro mãos. Então, aqui, a gente perdeu na primeira, ganha na segunda. E só mais uma vez explicando o uso do algoritmo de segurança, em vez de eu entrar com uma entrada alta de, por exemplo, 50 reais, eu separo o meu capital em quatro entradas. Dois, cinco, treze e, no máximo, trinta e um, que totaliza 50 reais. Então, eu dou segurança de que, se eu perder na primeira ordem, eu tenho mais três ainda pra buscar. Tá bom? Então, sempre que eu vou passando pelo processo do algoritmo, quando o payout está acima de 80%, o meu lucro é cada vez maior. A hora que eu acerto a operação, o meu lucro é maior do que em qualquer uma das outras anteriores. Ou seja, eu recupero todos os prejuízos e ainda sai um lucro. Ou seja, uma vitória. Beleza? Isso aqui é só parte do processo do algoritmo, galera. Então, até caiu a conexão aí. Então, se ficar alguma dúvida aí, pode chamar a gente aqui, tanto no WhatsApp, quanto nos comentários dos vídeos, ou na nossa área de membros. Beleza, galera?